E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo como fazer o Dead Tiger 2 parar de travar Certo, ele tá travando no seu celular Android? Vamos lá aprender como fazer ele parar de travar Utilizando um aplicativozinho bem simples que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora Mas que é funcional, funcionou pra muita gente aí que eu recomendei No Roblox, no Free Fire, entre outros aplicativos, entre outros jogos E vai funcionar pra você aí também no Dead Tiger pra fazer o jogo parar de travar Ficar sem travamentos, tirar o lag, fazer rodalizo e ficar tudo tranquilinho pra vocês, certo? Vão utilizar esse aplicativo aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora Chegou aqui pessoal, é simples e fácil Vai selecionar essa opção aqui, Global Settings, vai clicar nessa engrenagenzinha aqui Vai ativar aqui o Preview, Network Priority, vai baixar Vai vir aqui, Block Notification, Auto Reject Call, Block WhatsApp Calls Deixa ativada aqui essas opções que eu tô mostrando pra vocês aqui agora E a principal, essa daqui de baixo, que é a Clear Em Boost, certo? Essa opção aqui tem que estar ativada, assim como todas essas outras aqui que eu mostrei pra vocês Tá amarelinho, ó Preview, Network Priority, Block Notification, Auto Reject Call, Block WhatsApp Calls e Clear Em Boost, certo? Deixou essas opções ativadas, só voltar O Dead Tag já vai estar aqui, certo? E agora sempre quando você for jogar, você vai abrir o Dead Tag através desse aplicativo aqui, certo? Você não abre mais ele aqui na sua tela inicial, beleza? Você não abre mais ele aqui Você vai abrir ele aqui através desse aplicativo por esse botão aqui, certo? Sempre vai abrir o jogo clicando nesse botão Que aí as configurações que a gente fez aqui agora Já vão ser ativadas na hora que você for jogar E assim você vai ver todo o seu lag indo embora aí na hora do jogo, beleza? É isso aí Como fazer o Dead Tag 2 para de travar E é nóis, pessoal O link do aplicativo está na descrição do vídeo É só baixar, utilizar e ser feliz É nóis, até a próxima Valeu!